Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Tio John. Estamos hoje aí pra jogar mais um game aí, ó, nostálgico. Panzer Dragon Horta, a versão do Xbox, né, a continuação de Panzer Dragon aí, da série Panzer Dragon, que saiu exclusivamente no Xbox Cachotão. Vamos lá pra gente conhecer? E aí, começou o game, hein. Esse game, ele se destacou muito, né, pelos gráficos, cara. Desde o Saturno, né, que quando saiu essa série, o destaque, sempre um grande destaque de Panzer Dragon, foi os gráficos, né, e a sensacional trilha sonora também do game. E pra nossa sorte, a versão do Xbox, ela trouxe também isso, né, pra nós. Os gráficos são incríveis, assim como eram também no Saturno, só que ainda melhores, né. E todo o lance do controle do dragão, né, os caminhos secretos, e esse lance de você ter que vir cá girando a câmera também pra atingir os inimigos. Porque em Panzer Dragon, os inimigos, eles podem vir de todos os lados. Então você, além de desviar manualmente dos tiros dos inimigos, você também tem que ficar mirando em cima deles. Você pode ficar apertando o botão, pra dar o tiro rápido, e também apertar e segurar o botão do tiro, pra poder marcar a mira, lançar os mísseis em cima dos inimigos. Então você tem que ficar ligado em tudo. Tem aquele radarzinho ali do lado, onde tiver o ponto vermelho, são os inimigos. E você usa o LR pra mirar, né, pra os lados, pra ir onde os inimigos estiverem aparecendo. Ó, quando aparecem vários tiros assim, é importante usar o tiro rápido, pra matar os tiros dos inimigos, né, pra derrotar ali, pra destruir os tiros dos inimigos. Tem que ficar atento o tempo todo no radar, pra ver de onde estão vindo os inimigos, né. Sem perder também a visão de um caminho que você tem que seguir, né, o caminho que você vai seguir. Até pra desviar das paredes, dos outros inimigos, que aparecem, às vezes, quase sem tempo de reação. Como vocês podem ver, o gráfico é espetacular. Mas falar dos gráficos de Panzer Drago, é como chover no molhado, porque sempre foram bonitos. Desde o soturno. Inclusive o Panzer Drago 1 e 2, eu tenho que trazê-lo aqui no canal, né. Vou trazer também, depois, no momento certo, aí, o Panzer Drago 1 e 2. Também pra galera conhecer. Um pouco mais difícil de trazer pro canal é o Panzer Drago 1 Saga, né. Porque ele já é um RPG, já tem um ritmo bem mais lento, né. É um pouco mais difícil pra fazer uma gameplay, assim, rápida, né. Porque é um jogo que demanda muito tempo. Mas, de repente, eu posso fazer um resumo do raio da jogabilidade dele. Olha quantos inimigos vem. Caramba, olha o radar, como é que tá. E quanto maior o círculo ali na tela, né, mais poderoso é o inimigo. Tem que ficar ligado nisso também. Os continhos pequenos são inimigos mais fracos. E mesmo o bolotão de maior, de vermelho ali, são os inimigos mais cavernosos. Provavelmente não vai morrer com uma sequência de tiro. Outro destaque, e sempre foi um grande destaque de Panzer Drago 1 também, é sua trilha sonora. A trilha sonora desse jogo também aqui, ela faz também, ela também honra a série de toda forma possível. Uma trilha sonora épica, sensacional. Olha só essa visão, hein, cara. Todo o feeling de tudo que foi visto e feito na versão do Saturno, é sentido aqui também no Xbox. É uma continuação direta mesmo. Olha, os inimigos já aparecendo por trás. E tem que ter cuidado, porque vai aparecer camisor, tem que desviar com cuidado aqui, ó. Tem que matar os inimigos que aparecem atrás e virar logo rapidamente pra frente. Agora, pra querer abrir o caminho, ali naquelas rondanas, que vão aparecer rapidamente ali na frente. Ó, você tem que abrir o caminho nelas, dando tiro. Senão você bate ali naquelas rondanas ali. Faz o caminho, isso. Passa por ela. Sempre atento ali no radar, ó. Os inimigos passaram rápido, eles não têm tempo. Vieram pra minha frente, eu jogo o balma, acabou eles. Batei mais ali vindo. Vem rápido. Vamos seguindo. E aí já vemos já o primeiro chefe, né? E assim como no primeiro, o Panzer Drago, e no segundo também, geralmente os chefes são fortificações, naves gigantescas, ou outros dragões, né? Que... Que vem também pra atracar a gente também. Caramba. Tira pra caramba. Você vai ter que destruir essas torres. Os inimigos, tira. Muita coisa ao mesmo tempo. Então aquela torrezinha que estaria tirando, não dá pra marcar tiro nela, pelo que eu tô dentro. Ah, engraçado. Lembrando que a gente não tem itens pra recuperar energia durante as fases, em nenhum Panzer Drago. Então você tem aquela energia, e você tem que ir com ela até o final da fase. Se morrer, volta ali, de repente, do chefe, do checkpoint, de algum lugar ali, mas vai voltar. Você não tem como recuperar energia durante o jogo. Tiros aparecendo, tiros, tudo que é lado. E eles vão perdendo bem devagar, cara. Enquanto que a gente vai perdendo sangue ali, com uma facilidade, uma velocidade, uma... A melhor opção é o tiro concentrado, né? Esse tiro que rastreia ali, que você marca o inimigo, e ele vai no inimigo. Esse tiro que ele é guiado, né? Esses mísseis que a gente joga. É a melhor opção. Lembrando que nem sempre é possível marcar os inimigos. Aí você é obrigada a ir na mão mesmo. Vou falar que tem que estar sempre trocando, né? A gente troca aqui embaixo ali, ó. Viaja dedo, mano. Agora a gente pode marcar alguma coisa ali já. E ainda tem o botão do especial também, que a gente pode usar também. Tem um aqui pra acelerar, pra você sair da reta deles mais rápido. E tem um outro que lança um especial nele. Ai, caramba! A gente pode jogar um especial nele. Ah! Tô tentando marcar aqui dentro. Vou marcar, vou marcar. Tem um dano absurdo, né? Tem um dano absurdo, né? Caramba! Agora tem que acertar o inimigo e destruir esses mísseis porcões aqui, ó. Quase não dá tempo. Boa! Acho que vai ficar um ponto frato dele. Tem alguém ali. Vou tomar um dano. Vou tomar um dano. Eu não tomei, cara. Tem. Tem. Mas a base é ali em cima. Tem a base de cima ali. Caramba, você pode tirar do início aqui, velho. Não pode fazer nada. Só com o super ligado. E aí passamos a primeira fase, né? Primeiro episódio. Vamos agora pro segundo. Vamos de Rank B. Foi bom. O negócio é passar, né? E essa agora é a fase que eu acho a mais linda do jogo, cara. Essa fase é linda, cara. Olha só isso, cara. Cara, isso não é jogo de Xbox 360. Não é jogo de Play 3. É um jogo do Xbox cachotão, cara. Olha só. Olha o gráfico disso, cara. Tá vendo o reflexo de todo o cenário, cara. O Xbox tinha esse lance, né, cara? De reflexo assim. Vários jogos tinham isso, né, cara? Era absurdo esse lance do... Ele tá dando mole aqui, ó. Tem que desviar. A gente se perde aqui, cara. Olhando os gráficos do jogo. E a gente esquece que tem que desviar aqui, ó. Dessas árvores. Ou por cima ou por baixo. Lá por baixo agora. Uh... Seguindo. Os inimigos não param de aparecer, né? Além de desviar de tudo, tem que também ficar atento aos inimigos que aparecem. Jogando de tudo aqui em cima de você. Jogo lindíssimo, cara. Jogo absurdo gráfico desse jogo. Olha só. Temos nem tempo nem de ficar olhando muito o gráfico do jogo, porque senão a gente toma fumo aqui. Caraca, agora. Permisão, moto da água. Esse minhocão, cara. E aqui a gente pode desviar, tá vendo? A gente pode ir em um caminho diferente. Se quiser, claro. Podemos vir por cima aqui, ó. Caramba, só, cara. Caramba, só, cara. Agora de volta a água. Essa desfiladeira aqui. E batemos de frente ali. Temos uns amiguinhos nossos ajudando ali também. Outro de dragões, né? Muito legal, cara. Assim como Ninja Garden Black, Jaili Empire e tantos outros, né? Fazer Brabham com certeza está no panteão desse nível, desses jogos aí do primeiro Xbox. Com certeza é um dos melhores jogos do Xbox caixotão. E está afim de pegar um caixotão. Uma grande recomendação é o Panzer Drago Horta. É um jogaço, cara. Efeitos incríveis. Gráficos inacreditáveis, cara. E agora a gente vai ter que enfrentar esses vermesão da água ali, ó. Dois ao mesmo tempo. No Panzer Drago Horta, se não me engano, no Panzer Drago Horta 2, né? Tinha também um chefe parecido. Bem parecido com esse. Porque eu acho que não era nem chefe. Era um minibod, né? Um subchefe. Mas também era um parecido. Então, para usar o especial aqui. Ajudou, hein? Deu bastante, hein? Ajudou, cara. Olha essa água, cara. E eles estão quase morrendo já. Então, é só falar. Oi. E aí, mais uma paisagem linda, cara. Olha só. Por dentro de uma montanha, liberando ali uma cachoeira. Cara, olha a graça disso, cara. Tem cuidado pra não se distrair com os grafos e tomar a fuma ali dos inimigos, né? Eles não param pra admirar o cenário igual a gente, não. Deixa eu estar com a gente constantemente. E vários inimigos que vão atacar ao mesmo tempo, daqui a pouco, vocês vão ver. Ali, ó. Não sei o bolinho que arranca um talo de vida ali, ó. Ai. Eu acho que o tiro mais rápido é melhor tomar pra esses pichos, cara. Acho que é melhor do que o carregado, se não me engano. E agora, deixa eu ficar embora. E agora sim, vamos enfrentar o chefe. E aí sim, temos que passar pelos dois lados. E aí temos que usar a velocidade ou diminuir ela, né? Também pra poder alcançar ali a parte onde tá, a parte sensível do chefe. Temos que usar ou a velocidade ou o freio, né? Mas aqui temos o B pra frear e o azul, né? O X, pra acelerar. Já apertei o tom errado aqui, né? Vamos ver se é um óbvio. Ah, usei errado. Ainda bem que eu não usei tudo, não gastou tudo. Ai, ai. Vamos sair daqui, acelerar. Isso. Agora usar o poder. Usar tudo nele aqui, ó. Isso. Tirou um bom talo de vida ali. Vamos usar o tiro rápido pra poder encher de novo. Vamos usar o freio pra poder passar por trás dele. Eu também tenho essa polinha também, que não pode deixar o tempo cheio e esqueci, cara. Vamos lá. Uh... 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 Uso. Ah, não, ah, mais! Tira o que? Tira o que? Podem tirar essas bolinhas, tá? Tem que variar, tem que tirar o tiro rápido e o tiro tá ligado O tiro tá ligado no chefe e vamos lá, agora o especial Tem que morrer agora Até que foi rápido, até que não dei muito mole não Bom galera, isso aí era só pra gente dar uma relembrada Uma olhada, né? Pra quem não conhecia Pra quem nunca tinha visto esse jogo, né? Só pra gente conhecer ou relembrar ele mesmo, tá bom? Se você quiser ver mais do Panzer Dragon Ops É só deixar aí nos comentários, tá ok? Galera, se você gostou, deixa o seu like Se não tá inscrito, se inscreva E nos vemos aí no próximo vídeo, valeu galera? Grande abraço aí, tchau 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 tchau